Todo mundo vai decidir denunciar a Théo nos próximos capítulos de Vai na Fé. Se você tá aí na torcida pro vilão da novela da Sete da Globo se dar mal, então se prepare, porque o cerco vai começar a fechar pra cima do personagem de Emílio Dantas. Ele terá um verdadeiro surto diante da situação. Quer saber? Calma aí que a Caras e a Contigo já te contam tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Vai na Fé. Vem comigo! Quem puxará a fila de denúncias contra o canalha será Sol. A eterna princesinha do baile vai denunciar o empresário após vê-lo falando com Kate. Em seguida, Janaína quem entregará o abusador. Até bem entrará na onda da galera e fará uma denúncia contra o rival. Mas tem também quem não estará disposto a dar com a língua nos dentes contra o malvado. Kate, por exemplo, vai se recusar a depor contra ele. Já bem, fará uma denúncia contra o rival com gosto. A situação deixará Lumiar com sangue nos olhos. E a loira enfrentará o ex pra poder defender aí o personagem de Emílio Dantas. Ela vai garantir ao amado que está definitivamente do seu lado. Mas enquanto o Theo conta com a personagem de Carolina Dickman como aliada, ele perderá um cúmplice super importante. Orfeu avisará que não vai mais ajudá-lo. Tudo isso enquanto o canalha estiver recebendo a intimação. Desesperado com tudo que vai estar acontecendo, ele vai ficar embriagado e vai aparecer na delegacia alcoolizado. Fazendo um tremendo escândalo e deixando o local sem prestar depoimento algum. É, o Theo também vai quebrar o pau com o bem e vai ser clicado por um paparazzi. O showzinho do vilão vai deixar até mesmo Lumiar assustada. Ela que defende tanto ele vai dizer pra ele que ele precisa se comportar, né? E Theo então vai decidir ajudar a igreja de Jennifer, né? Pra parecer bonzinho. Ah, ele vai cortar a pensão da Clara. Vai deixar a Clara sem dinheiro, mas vai bancar o bom rapaz aí ajudando o culto, né? Isso vai ser anunciado na igreja durante uma cerimônia pelo pastor Miguel. E aí nesse momento a Sol e a Jennifer vão virar duas araras. Elas não vão gostar nada. A mocinha da novela vai confrontar o empresário, fazendo aí que o pastor devolva todo o dinheiro pro ricaço. Sem rumo, Theo vai ser encontrado caído na rua pelo bem, que o levará aí pra casa de Lumiar. Não suficiente, o vilão vai atacar a loira supostamente dormindo. Ele vai tá impossível, minha gente. E ele vai ficar assim, furioso ao saber que o pastor devolveu o dinheiro da doação. Ah, e no meio de tudo isso, o juiz vai aceitar as denúncias contra o Theo. E aí ele vai cair nas garras de Antônio e Verão. O jornalista Linguarudo vai soltar pra toda a internet que o empresário vai ter sido indiciado. Quando souber que vai a julgamento, então, Theo vai entrar em surto, como a gente já falou. Ele vai lá pra casa da Sol e vai brigar com ela, brigar com o Ben, com a Jennifer. E aí nessa altura o Ben e a Sol já vão tá aí vivendo um romance, um vai ter se declarado pro outro. Sim, pode comemorar que vem Ben e Sol juntinhos. O advogado vai pedir a bailarina em namoro durante a aula show que ela preparar e vai ser exibida na TV, né? Theo e Lumiar que vão tá vendo tudo, não vão gostar nada daquilo, é claro. Mas, gente, e o Lui Lourenço? Onde ficará ele nisso tudo? Primeiro que ele vai ser alvo dos ciúmes de Theo por causa da Lumiar. E aí ele vai brigar com o vilão. Depois disso, ele vai anunciar o fim da sua banda. Mas não vai se afastar da música, não. Ele vai fazer um show onde ele vai ser ovacionado ao cantar a música que fez pra Sol. Só que por dentro ele vai tá despedaçado com a aproximação da bailarina de Ben. Mas seguirá ao seu lado como um bom amigo. Quem também seguirá como amigo, mas agora falando sobre a vida de Yuri, é Vini. O garoto avisará o rapaz que vai embora do país. E deixará a novela. Por enquanto, porque um passarinho contou aqui pra gente, da Caras e da Contigo, que ele pode voltar. Então, nos resta ficar de olho aí nos próximos capítulos. Enquanto isso, aproveitem também pra saber o que vai rolar em Terra e Paixão e Amor Perfeito. Até mais!